RESOLUÇÃO DE UMA EXPRESSÃO NUMÉRICA Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de uma expressão numérica. É um exercício básico de matemática sobre expressões numéricas, mas que é de grande importância para que você entenda como é que se faz esse tipo de expressão, tá bom? Eu vou colocar aqui a raiz quadrada de 49 mais o 2 elevado a 4 mais 16 elevado a 0. Como que a gente resolve esse tipo de operação, né? Como que a gente resolve as expressões numéricas? A gente sempre resolve as operações de cima para baixo aqui, ó. Primeiro, potenciações e radiciações. Depois, multiplicações e divisões. E, por fim, adições e subtrações. Então, eu tenho contas de mais aqui, só que eu não vou resolver as contas de mais. Eu vou primeiro fazer a raiz e as potências, ok? Raiz de 49 é quanto? Bom, que número vezes ele mesmo dá 49? É o número 7. 7 vezes 7 é 49, então a raiz de 49 é 7, ok? 7 mais 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa de dizer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. É o 2 vezes ele, 4 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, o resultado será 16. Então, tem 16 aqui. Mais 16 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1 sempre, tá bom? Então, eu tenho agora aqui 7 mais 16. Bom, então, 7 mais 16. Como que a gente... 7 mais 16 mais 1, né? Como que a gente pode fazer essa continha? Existe uma ordem? Não, aqui tanto faz. Tudo é adição, né? Então, você pode resolver já fazendo a soma de todos esses números, tá? Então, eu vou colocar aqui 16 mais 7 mais 1. 7 mais 1 é igual a 8. 8 mais 6 é igual a 14. Sobe 1 aqui, desce 4. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 24 é a resposta correta para essa expressão numérica, ok? Pessoal, basicamente é isso. Não é muito complexo um exercício de expressão numérica. Principalmente esses, onde a gente não coloca parênteses, colchetes e chaves. Então, ficam exercícios mais tranquilos, tá? É só fazer as operações na ordem correta que dá tudo certinho, beleza? Então, basicamente é isso daí. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de matemática básica. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. E a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula, resolvendo aí outras expressões numéricas um pouquinho mais complexas. Um forte abraço e até mais! E aí E aí Obrigado.